E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, X-Bow 3.0 no canal, bora assistir uns replays aqui, eu vou comentando com vocês, beleza? E aí galera, dá uma olhada na loucura que é esse deck, esse deck que eu tô enfrentando. Caraca, que loucura, que loucura. Primeiro, quando eu vi Mago Elétrico e Bandido, eu achei que fosse Pekarit. Primeiro eu pensei isso, é Pekarit, vamos ver. Então, separando, aí vem Mago Elétrico, pensei, pode ser um Miner Poison com Mago Elétrico ou Pekarit. Se vier alguma carta que me deu sinal que é Pekarit, aí veio a Bandido, eu falei, beleza, Pekarit. Falei, tá em casa, né? Pekarit é fácil de vencer com X-Bow 3.0, então... Mas já tava esperando agora, a próxima carta tava esperando um Ariete do outro lado e tal. E olha o que o cara faz, de repente, não é mais nem menos. Essa jogada foi estranha, hein? Quer ver? Acho que ele pensou que eu fosse por X-Bow, galera. Fico olhando, fico olhando o que ele vai fazer. Acho que ele pensou que ele vai por X-Bow na ponta. Ele já sabe que eu tô de X-Bow, provavelmente. Ele pôs um Poison... Ah não, não é agora, eu vou mostrar meu X-Bow, não é agora. É que vai ter uma jogada louca. Ó, aí ele pôs o Gigante Elétrico. Nessa hora eu pensei... Cara, eu acho que é Pekarit, mas ele tirou a Pekka e colocou o Gigante Elétrico no lugar da Pekka. Pensei comigo. Colocou o Gigante Elétrico no lugar da Pekka. Mas agora olhando no replay, na verdade ele colocou o Gigante Elétrico no lugar do Ariete, né? Caramba, que loucura. A Gigante Elétrico e Pekka no mesmo deck. Ah lá, essa é a Pekka, eu não entendi. Será que ele pensou que eu ia por X-Bow e ele quis dar um Predictor, alguma coisa assim? Ó, eu mandei um UAU ali que eu não entendi, essa Pekka seca. E nem foi atrás da Torre do Rei, foi ali na lateral. Achei muito estranho, galera. Essa jogada, achei muito estranho. Olha o valor que essas Arqueiras pegaram, galera. E eu aproveitei uma ainda pra avançar. Nossa, demorei um pouco com esse tronco, né? Desconectei. Aqui eu acho que eu coloco só os esqueletinhos pra atrair pro lado esquerdo. De novo ele coloca a Pekka na loucura. Avancei do outro lado. Peguei com o Cavaleiro. Joguei o tronco pra levar mais depressa. Ele colocou o Barril de Bárbara ainda, olha. Ele coloca esse Gigante Elétrico pra defender só, que ele dá valor pra caramba pra minha Tesla, né? Ah, galera, agora eu olhando o replay, hein? Como que eu demorei tanto pra pôr esse Cavaleiro, pra proteger ali a Expo? Mas que loucura! Vocês já enfrentaram um deck desses? Algumas vezes? Alguma vez? Tenho certeza que vocês já enfrentaram um deck loucos, né? Mas... Olha aí, Pekka e Gigante Elétrico, galera. Estranho pra caramba, né? Olha essa arquira. Olha pra aquela arquira como pegou o valor. Conectamos de novo. Ele coloca de um lado, a gente coloca do outro. Coitado. Não pode brincar, bom. Não pode, não pode. Não pode. Nossa, as arquiras pegaram valor nessa partida, hein, galera. As linhas. Olha que audácia jogar tanque na ponte. Simplesmente pega e joga o tanque na ponte. Bola de fogo pra levar as arqueiras, os servinhos, né? Ferir a bandida. Olha, ele coloca a Pekka junto comigo. Essa foi sorte, hein, galera. Essa Pekka, hein? Se eu tivesse posto do lado direito, a X-Bow, lancemos aí no tiebreaker. Beleza. Vamos pra próxima. Nick Fury. Vocês viram, o cara tava com o mesmo banner que eu. Eu comecei ciclando. Outro magro elétrico. Aqui separadinho ali, uma só já daria conta. A da esquerda é pra bater na torre. Aqui no tronquinho, como quem não quer nada. Aqui eu achei que fosse gigante. Coloquei centralizada porque eu achei que fosse gigante. Aí o cara coloca o balão. Nessa posição não puxa, galera. Podia ter postado uma bola de fogo aqui, hein. Ah, mas eu deixei. E mais flechas. Meio dois hits do balão. Beleza, mas já sei que é balão, né. Isso é que importa. A partir daqui, eu já sei que eu não posso colocar essa Tesla centralizada, né. Então, tá valendo. Achei que ele não teria tanque pra fazer. Se eu não me engano, ele vai separar a gangue no meio ali, se eu não me engano. Não. Vou pôr uma bola de fogo. Vou empurrar o balão. Ele gastei o tronco junto, praticamente, com ele. Ele tentou um predictor ali, eu acho. Aquilo ali não é um mero ataque. Eu acho que ele tentou um predictor. Vou pôr a bolinha de fogo. Agora eu tô sem a bola de fogo pra lenhador e balão. Coloquei as arqueiras em outra posição, porque eu achei que ele fosse jogar Tesla no predictor, né. Tomei mais um hit. Essa vez eu defendia a Valky. Vou bater mais um pouco. Tô quase perdendo a torre da direita, né, galera. Ele deixou, achou que fosse dar pouco dano. A arqueira levou. Cara que é audace, hein. Ah, galera. Então, ele achou que a arqueira não daria dano o suficiente pra levar a torre, né. E deixou. Não lembro do que se trata. Ah, é outro balão, se eu não me engano. Esse aqui é mais meta, né. Esse aqui é mais meta. Aquilo lá tava com mini pack estranho pra caramba, né. Esse aqui é mais meta. Eu achei que fosse golem. Ele gastou lenhador, eu falei, vou avançar. Eu tronco. Beleza. Devo ter separado as arqueiras. Dragão elétrico, eu avancei a expo. Certeza. Ele gastou 5 dele, Shire, brincando assim. Ele colocou o balão aqui. Só a minha arqueira que vai indo leva. Já que a minha ex voltou de life cheia. Ela segura ali por um tempo, né. Eu separei os esqueletinhos bem na hora pra fazer a ativação. Só que ele morreu, ó. Ia dar certinho. Beleza, tronquinho. Vem vindo aí o Baby D. Já tá aqui pra fazer a proteção. Coloquei o cavaleiro ali. Então, ainda salvou uma das arqueiras. Ele vai ter que gastar mais. Se eu não me engano, ele coloca um barril de bárbaros. É bom porque assim ele não tem barril de bárbaros pra X-Bow. Eu vou só fazer a defesa. Eu tô só dando tronco. Vocês perceberam. Eu tô dando dano lá com o tronco, né. Tô toda hora ali tirando dano com o tronco. Olha lá. Tronco, tronco. Só vou tirar andando. Ganhador. Ganhador. As arqueiras estão por ali também. Dessa vez ele congelou as arqueiras. Mas o balão vai lá pra X-Bow. Deve ter postado uma bola de fogo nele. Dragão. Não, não pus. Pus, pus sim. É que eu pegava os dois, né. O Baby Dragon e o elétrico. A Tesla pra puxar o balão. Congelou. As arqueiras estão ali pra fazer as vezes. Ativou a torre, né. O Baby D. Ok. As arqueiras bem pertinho da torre pra... A baforada dele que dá dano em área, né. Tô tirando dano lá com o tronco. O cara deve ser frustrante. O cara deve ser frustrante isso. Perder por causa de um tronco. O cara... A cada ciclo meu eu rodo um tronco lá. A cada ciclo eu rodo um tronco lá. E se perder por causa de tronco. Dessa vez eu não pus nem a X-Bow pra fazer a defesa. Se eu precisasse, eu colocaria ainda. Eu puxava pra torre do rei. Mas... Agora com a torre do rei ativada. Eu posso defender bem mais facilmente só com a tesla, né. E eu colocando as arqueiras do lado esquerdo. Ele precisa escolher o que ele vai congelar. Se ele congela a torre da princesa e do rei. Ou se ele congela a torre da princesa e as arqueiras, né. Mas aí a torre do rei bate também. Esse dragão ficou fora do range. Então eu já pus a tesla ali pra levar. As arqueiras estão avançadas. Já pra ir pegando o balão. O balão não viria. Eu pus... Ele viria sim. Só que mesmo assim eu pus mais uma tesla. Double tesla batendo. Ele escolheu congelar as tesla. Mas as arqueiras ficam ali batendo. Coloquei mais uma tesla. Esse final, galera. Eu me apertei. Eu pus uma bola de fogo ali, se eu não me engano. Agora não. Olha como eu me apertei nesse final, galera. Eu pus a tesla. Não sei o que eu fiz ali, mas eu perdi a mão. Tava perigoso isso aqui, hein. Quase perdi, ó. Quase perdi. Nesse final, né. Ele foi acumulando tropas ali. Eu quase perdi por 128. Beleza. Pegamos dois balões, então. E um deck louco, aleatório, né. Gigante elétrico. Beleza. É isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Tô gravando no sábado, dia... Sábado, dia 17 de junho, beleza? Acho que a gente já deve estar dentro da atualização agora, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo. Atualmente, a gente deve estar jogando com as cartas evoluídas. Não sei. Vou ficando por aqui, galera. Próximo vídeo, a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus. Tchau. Tchau.